Araras vermelhas, beleza e majestade nos céus da América do Sul. As araras vermelhas, ou araras de peito vermelho, nome científico. Aras cloropterus, são uma das espécies mais magníficas entre as aves exóticas, e estão entre os 10 animais mais belos do mundo. Com suas penas de tons vibrantes, e comportamentos cativantes, essas aves encantam, e impressionam admiradores de aves em todo o mundo. Habitat e Distribuição Originárias da América do Sul, as araras vermelhas são encontradas principalmente em florestas tropicais, e matas ciliares no Brasil, Paraguai, e Bolívia. Seus habitats naturais incluem áreas de cerrado, regiões ribeirinhas, e florestas de galeria. Elas formam pares monogâmicos, que constroem seus ninhos em cavidades de árvores, e ofensivos em específicos. Visual exuberante Conhecidas por sua coloração intensa, e marcante, as araras vermelhas apresentam um verde exuberante na maior parte do corpo, com destaque para a coloração vermelha brilhante no peito, e parte superior das asas. Suas caudas são londas e elegantes, exibindo tons de azul, e amarelo. Além disso, possuem um anel ocular de penas nuas, ao redor dos olhos, acrescentando um ar de majestade, a essas aves já imponentes. Comportamento Social e Inteligência Estas aves são extremamente sociais, e se comunicam através de vocalizações altas, e chamativas. Além disso, são conhecidos por serem altamente inteligentes, e exibem uma incrível capacidade de aprendizado. Além de voar, podem fazer malabarismos, e até imitar bebês humanos. Conservação e Ameaças Infelizmente, as araras vermelhas enfrentam desafios de conservação, devido a perda de habitat, captura para o comércio ilegal de animais selvagens, e caça. Atualmente, estão em risco de extinção, exigindo medidas de proteção, e preservação mais fortes, para garantir a sobrevivência dessas aves espetaculares. Admirando a beleza das araras vermelhas Observar essas aves majestosas em seu habitat natural, é uma experiência verdadeiramente marcante. Seu voo gracioso, e cores vivas no céu da floresta tropical, cativam os corações de observadores de aves e amantes da natureza. Iniciativas de conservação, e conscientização são essenciais, para proteger essas aves deslumbrantes para as gerações futuras. As araras vermelhas são tesouros da fauna sul-americana, não apenas pela sua esplêndida beleza, mas também pelo seu papel vital, nos ecossistemas. Sua preservação é essencial para manter a riqueza, e a diversidade da vida selvagem em nossas florestas. Se você tiver a oportunidade de admirar, essas criaturas encantadoras em seu habitat natural, aproveite para apreciar a beleza, e grandiosidade das araras vermelhas, e contribua para a sua conservação, garantindo um futuro melhor para esses animais incríveis. Este vídeo visa enfatizar a beleza, importância, e situação de conservação das araras vermelhas, assim como encorajar a apreciação, e proteção dessas aves impressionantes. Muito obrigado por ter assistido este vídeo, peço que deixe seu comentário abaixo, deixe seu like, e se inscreva no canal, ativando o sininho de todas as notificações para receber o próximo vídeo, no momento em que o mesmo for postado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.